A liderança é um lugar solitário. Para chegar lá, você precisa buscar a sua verdadeira essência. Você se isola, silencia, se torna mais humilde. O passado, ele é seu professor. Você não carrega arrependimentos. Você busca a sua verdade. Busca romper convenções, inovar, empreender. As ferramentas estão dentro de você. Você transita entre o consciente e o inconsciente com facilidade. Sensação, intelecto, emoção e intuição. Tudo é possível. Chegou a hora da escolha. Você sente um medo que te leva a agir. Coloca suas energias em favor dos objetivos. Tome suas próprias rédeas. Seja firme, resiliente. Não se intimide. Pode ser um teste. Tenha coragem de lutar por um ideal. Superar. Você já tem conexão com algo maior. E trabalha por grandes causas. É assim que as coisas boas acontecem. Tudo a seu tempo. Para que no fim, haja transformação. Transformação. Sound. Transformation Insights. Com várias mãos. Com mıس.